Fala galera, beleza? Aqui é o Fazão e voltando aí com o Fazão Play, vamos começar um videozinho aí abrindo as caixas de itens aqui no Overwatch. Tô com algumas caixas da temporada comum e algumas dessa aqui do evento do Ano do Galo. Vamos ver se a gente tira umas skins lendárias, vamos ver se a gente dá sorte aí galera. Bora lá então, bora lá! Vamos abrir aqui, vamos ver, vamos ver se a gente sai. Vamos abrir primeiro as antigas, vai. Vamos abrir as antigas, vai, 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 vai. Ok, vem um dinheirinho, tá? Ok, um spray, ok, ok. Beleza, vamos pra próxima aí. Não, vamos naquela hora mesmo. Vamos abrir essa outra caixa, vamos ver se a gente tem um pouquinho de flor. Ok, 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 já tinha um pouquinho mais dinheiro, duplicado, beleza, vamos pra próxima. Vamos ver se a gente tem alguma sorte, não é possível que não vai vir nenhuma lendária. Ah, legal, gostei, não tinha nenhum visual dele. Vamos lá, vamos equipar. Bora, bora pro próximo, que é a última semana do Ano do Ano. E, caramba, vem em mim. Uh, olha que louco, velho. Nossa, olha esse visual do Ren. Animal, dei sorte, dei sorte. Tá ativado. Consegui mais uma do Winston aqui, eu não jogo muito de Winston, mas ela é bem bonita também. Ok, não tem muita diferença da original. Agora vamos pro Ano do Galo. Vamos abrir as caixinhas do Ano. Tem mais 11 agora ainda pra abrir. Vamos ver se a gente tem sorte, vamos dar mais sorte aí, galera. Vamos abrir a primeira, vai, vai. Eita, cuzão. Veio o Gold, ok. Opa. Ah, não tinha essa também, então vamos equipar aqui, porque eu não tinha nenhuma dele. Tá, vamos ver a próxima. Abrir a próxima. Ei. Pós de vitória, legal, gostei essa da Diva. Vamos equipar. Créditos. Opa, já estamos com 500 ali. Pós da vitória do Soledade 76. Gostei, vamos equipar também. Vamos pra próxima. Vamos abrir, tem que tirar alguma skin, velho. Tem uma skin da Diva que tá muito louca. Pra que a gente tira alguma. Opa, opa, opa. Uh, conseguimos. Olha que louco essa da Simetria, velho. Bem louco, hein. Dei sorte. Valeu, galera. Isso aí, tá equipado. Vamos abrir mais uma caixa aqui. Vamos ver se a gente tem mais alguma sorte. Boa noite, pra você. Boa noite, pra você. Boa noite, especial. Ah, ok. Vamos equipar aqui. Bora, abrir mais uma. Abrir mais uma. Abrir mais uma. Valeu. Ok, ícone. Tá, esse spray é bem legal. Legalzinho esse spray. Vou equipar aí. Boazinho. Beleza. Bora voltar, então. Vamos lá. Temos seis caixas aí. Vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte. De novo, esse spray é repetido, velho. Repetido? Não é possível isso. Ok, cinquenta de gold. Beleza. Vamos abrir pra próxima. Opa, vamos ver. Ah, ah, ah. Emoji. Ah, legal. Gostei. Palmas lentas. Gostei, gostei. Vou equipar. Beleza. Vamos lá. Vamos pra próxima. Eita, cuzão. O emote da D.Va. Olha que louco. Imagina se tá jogando ele no meio da treta. A menina sempre pode se jogar um joguinho ali. Vamos equipar. Vamos equipar. Beleza. Não era o que eu queria, mas tá valendo. Tá valendo. Valeu. Vamos lá pra mais uma. Tá acabando já. Um pouquinho mais de gold. Estamos com seiscentos de gold. Mais duas caixas, galera. Vamos ver se a gente consegue tirar mais... Alguma skin aí, vai. Só spray. Só spray. Duplicado ainda. Não, esse aqui é um de... De... Um spray. Beleza. Vamos abrir a última. Vamos ver se... Não tem alguma coisa... Não tem alguma coisa... Não tem alguma coisa... Uma abertura de caixa pra gente. Beleza? Não se esquece... Dá aquele tapa no... No joinha se você gostou. Deixa seu comentário... E se inscreve aí no canal. Beleza? Um grande abraço... E fui! Fui!